Vocês irão precisar desse pedaço do Santa Flex. Ele, nós iremos fazer esse tablet todo colado, gente. Ah, eu posso fazer costurado? Pode! Mas eu trouxe usando cola porque eu lembro quando eu comecei que eu não sabia costurar e aí eu comecei a utilizar a cola e aí dava certo as minhas peças. Então eu trouxe para vocês, para quem não tem máquina de costura, eu trouxe para poder estar utilizando com cola, mas nada impede de você costurar. Eu utilizei cola quente, mas você também pode usar a cola de silicone. Eu vou passar aqui a cola de silicone para vocês verem que dá o mesmo efeito, a durabilidade não estraga, porque como vai ficar dentro do tablet, não tem como arrancar e não vai soltar porque a cola cola muito bem. Então, ó, pode passar. Gente, passa bem na beiradinha para ficar bem coladinho mesmo, sem misereza, tá? Porque tem que passar. Ó, aqui, ó, eu fiz esse risco de frente com cada bolinha já marcando essa linha aqui de obstáculo para as crianças, tá? Então vocês desistam antes de colocar o velho, tá? Porque senão depois vai ficar mais difícil para vocês colocar. Eu vou botar aqui um pouquinho a sequência das cores, porque o outro eu fiz diferente, então eu vou fazer esse aqui também diferente. Agora eu vou utilizar o verde. Passa bastante, cola. Essa cola gruda muito. Tomar cuidado com a beirada, porque depois a gente vai rincar a outra parte para a gente colocar aqui por cima, senão pega em cima das bolinhas. E essa vermelha vai ficar aqui em cima, ó. Aqui é o espaço onde os botões irão ficar. Então aqui, ó, nós já colamos. E nós iremos para a parte de cima, que é com o filózinho, né? Aqui, ó, tem a já medida lá direitinho. Eu fiz o quadrinho aqui. Então eu vou virar ele aqui para baixo. Vou posicionar. Aqui eu dobrei, porque para não acontecer de furar, alguma coisa assim, eu fiz ele duplicado, tá? Para poder ficar bem firme, para não acontecer nenhum acidente. Se for pecinha pequena, aí vocês colocam sempre duplicado, porque pérola pode vazar. O botão, ele não corre esse risco, porque ele é grande. Esse botão que eu utilizei. Coloquei aqui a água sobrando a beirada. E depois nós vamos retirar. Então aqui, ó, eu vou pegar a cola quente, vou passar em cima do feltro e colocar o filó. Então, vocês já viram como é que ele vai ficar. Passo desse lado para firmar e dou uma esticadinha bem de leve. Só para ele não ficar enrugado na hora que for brincar, né? Porque senão fica ruim. Firmou aqui, aí vocês irão passar aqui na lateral. Agora, tem um outro segredinho para ficar mais firme ainda. Porque eu morro de medo de acontecer algo. Então, ó, vou duplicar essa parte aqui. Eu vou colocar ela duas vezes, ó. E aí ficou bem firme. Aí eu já venho para a cola quente novamente, porque aí eu tenho certeza que o filó não vai soltar. Então, agora eu venho fazendo o arremate aqui. Cuidado para não cortar o feltro, né? Essa tesoura aqui, ela é muito arrulada. Então, eu vou tirando aqui, bem tranquilo. Gente, olha, utilizei essa fita de cetim. Aqui, ó, vocês irão colocar na beiradinha, mas sempre está passando um pouquinho, por causa dessa base aqui que vai firmar, né? Para poder colocar um chaveirinho, personalizar com o nome da criança. Igual aqui, eu estou fazendo para menino. Aí eu coloquei o nome de Noah. Fixei aqui. Vou medir aqui para ver se vai esconder a pontinha, né? Porque às vezes a gente coloca, vai ficar assim. Olha que legal. Então, aqui, ó, você pode posicionar. Não tem a sequência correta do botão, porque aqui ele vai ser movimentado. Então, não tem necessidade de sequência do botão. Tem que ser um primeiro ou outro. Eu comprei esse botão aqui, gente. Ele é bem grande. Às vezes, acontece... Vocês olham bem para não ficar, tipo, ultrapassando e ficar feio, tá, gente? Ultrapassando a outra parte de baixo. Então, aqui, ó, vocês vão encaixar direitinho. Depois, se o Santa Flex ficar sobrando, vocês retiram. Na hora que vão fechar, tomem cuidado para não vazar o botão, que aí ele vai ficar de fora. Tá prontinho o táxi. Gente, é uma aula muito rápida. Então, ó, agora eu vou dar os detalhes aqui. Eu fiz ele e passei na máquina. Aqui a costura. Em cima da marcação que eu mostrei lá no início, para fazer esse detalhe aqui, ó. Mas eu não tenho máquina. Pode ser na mão? Pode. Mas eu fiz um teste aqui e deu certo, né? Então eu vou contar. Pode pegar a fita de cetim para colocar aqui. Faz o acabamento bonitinho. Coloca aqui. Olha só que lindo que fica também. Eu vou fazer esse com acabamento. Porque essa cola, ela é maravilhosa. Eu também não fico sem ela. Eu utilizo ela bastante nos meus recursos também. Não deixo de usar. Aqui, ó, vocês vão fregar a pontinha da fita para ela não ficar feia, né? Vai medir, gente. Certinho, bonitinho. E ela é por cima do filó, tá? Não é por baixo. É por cima. Porque senão, não dá o efeito de desafio, né? Da criança tentar colocar. Aqui, ó, dá para embutir aqui também. O que acontece é que na beiradinha está sobrando. Depois vocês podem vir com a cola e ir passando para firmar melhor. Mas deixa para passar depois se você for utilizar essa técnica aqui de colagem. Aqui eu vou colocar o chaveirinho. Já está pronto. Eu usei o Tessel. E esse aqui é o mosquetão de plástico que eu comprei. Eu achei ele bem legal. Porque não machuca. Não é ferro, né? Ótimo. O ferro tem que se prender o dedinho das crianças. Porque eles mexem. Então eu fico comendo. E está pronto. É só jogar. E esse aqui é outro momento. E aí E aí E aí Tchau.